Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês, olhando onde é que eu tô aqui, ó. Viper Saúde, braço reais. Aí, as naveiras paradas aí. Ó aqui onde que nós tá. Vemos aqui de rolê aqui, filmar os carros pra vocês e o serviço dos parceiros. Vem aqui conversar com o mano aqui, vamos ver. Tem projeto novo vindo aí pra vocês aí, ó. Ó o Celtinho aí, se liga. Vou colocar as rodas agora. Esse aqui tem canal no YouTube, ó. Qual que é o nome do canal lá? Jeff Finta Saveiro. Jeff Finta Saveiro, ó. Se inscreve lá, tem canal também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se liga. Saveirinha do parceiro aí. Hã? Sena, viu? Aí, se liga. Já tá carimbado, adesivão aqui, ó. A Saveira dele. Em breve o projetinho também tá pronto aí, vou vim cá filmar pra vocês. Vocês vão acompanhando aí os vídeos do canal. As rodinhas aí, 17. Na fixa cadastrada. Aí, se liga. No gol fica, chegou. Vai, pessoal. De Uruaçu, Goiás. Carre do parceiro aí, ó. Se liga, filho, no projeto. Ave Maria, é som, viu? Se liga aí no serviço dos caras, o acabamento aí. Tem um pouquinho de sono, hein? Aí. Não, deixa eu falar, moço. Eu tava vindo pra cá, vim no carro. Perdi a seta, moço. Vou mostrar pra vocês ali. Eu não te conto a história ainda, não. Eu perdi a seta e o parceiro tava vindo e ele achou ela na estrada. Se liga, perdi a seta do carro, velho. Na estrada. Pensa na estrada que tá ruim, mano. Tá, é louco. E o bichinho aqui, ó, da S10, aqui, achou a minha seta na hora que ele tava vindo. Aí, ó. Vou filmar pra vocês aqui os caras colocando as rodas. O cara falou assim que era fake. Fake news aquilo ali, que tá aqui no modelo. Não dá nem nega. Não, ele compra ela, chefe. Não, eu falo aqui. Do jeito que você tiver uma foto aqui, ó. O cara falou que a roda não existe. O cara falou, né? Eu cheguei assim, chefe. Ah, esse aí já é 71. Eu vi ali o ônculo ali na foto, eu falei, ó, colocou do lado. Ah, quem nunca colocou roda do lado, você vai tirar a foto? Aí, ó, já tá mudando o carro. Já tá mudando o carro esses caras. Não tem base no trem desse, não, filho. É roda, é som. Ninguém aguenta esses meninos, não, doido. Essa é pra vender, hein? É. Ou já tá vendida? Ó, tá gostando aqui, hein. Se não, a casa do carro. Vai complicar aqui, ó. O dia do senhor. Ô, mas já mudou o carro, velho. Ficou massa as rodas aí no Celtinho, ó. Aí, já tá carimbando mais um aí, ó. Se liga. Os caras aqui é duro, viu? Colocou errado, viu? Não botou o adesivo errado. Colocou errado, velho. Coloquei nada. Olha só, tá aí. Aí. E aí, tá certo, não? Carimbado. Mais um, filho. Mais um na família, ó. Sai daí, que é só corraxia. É, não é? Ficou aí, ó. O carro 17 agora. Já mudou a cara do carro, velho. Aí. Outro golzinho pra vocês aí, ó. Do parceiro. As rodinhas 17, ó. DJ Alencar Silva. DJ Alencar Silva. Ele não sabe que se vai vencer, é que caramba, e não se encontra dentro de uma garra deira. Nem nos lugares que só tem estado, que nem na Bahia do Brasil. O carro 17, ó. 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 Então, família, já cheguei aqui na cidade, já cheguei aqui em casa, já fui lá em casa, já tomei um banho. Vocês devem estar pensando, o Célio Junior é doido, a mesma hora que tá num lugar, tá num outro. Já vim embora, só fui ali mesmo de rolê lá nos meninos. Passei lá no Juninho, que tinha um tempo já que ele tava querendo conversar comigo. Eu não tô olhando pra câmera aqui, porque eu tô dirigindo, senão dá ruim, né? Aí eu fui lá, conversei com ele lá, com os parceiros lá. Me fez uma proposta de parceria lá. Tô pensando nessa proposta aí, ainda não fechei nada com eles. Mas provavelmente vai vir um projetinho massa pra vocês aí, beleza? Então logo mais vocês vão ficar sabendo o que a gente conversou lá. E agora eu tô indo ali, levar essas rodas 17 pra colocar no carro de novo. É isso aí, ó. Colocar essas rodas de novo. Hoje é sexta-feira, velho. Colocar essas rodas pra poder dar um rolê. E outro, enquanto também tá chegando e eu não consegui levar as rodas ainda pra poder reformar. Vou ter que ir com ela do jeito que tá, porque daí com essas rodas 13 aqui não dá não, velho. Você tá doido, não dá de jeito nenhum. Eu vou lá agora na borracharia levar as rodas, as rodas já tá aí atrás aí, ó. E ver o que os meninos fazem lá pra mim lá. Vamos colocar essas rodas. Aí, já tô aqui na borracharia, ó. Colocar as rodas aí, ó. Porque não dá não, filho. Vai com essas rodas aí pro encontro. E hoje é sexta-feira também, né? Dá um rolêzinho. Então, ó. Lembrando aí, ó. Dia 24 de fevereiro agora. Encontro lá em Barro Alto, Goiás, galera. Sua festa começa aqui. Aí, já ficou diferente. Agora é só baixar a suspensão um pouco. Aí fica top, viu? Nossa, tava feio demais com aquelas rodas. Deus me livre. Ficou um pouquinho melhor. Aí, se liga. Dessa altura aqui até que fica bom, né? Aí. Engolir um pouquinho do pneu. Aí. Até que ficou massa. Doideira, viu? Então, família. Já cheguei aqui em casa. Fui lá na borracharia. Coloquei as rodas no carro novamente. Porque no final de semana que vem agora tem encontro de rebaixados lá em Barro Alto, Goiás. Minha mãe aparecendo na câmera aí, atrapalhando minha filma. Então, dia 24 de fevereiro agora tem encontro de rebaixados lá em Barro Alto, Goiás. A partir das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. Permitida entrada de churrasqueira, bebida. Mano, vamos descer pra lá que o encontro vai ser top. Pra vocês não gostar, beleza? Se você é aqui da região, vamos descer pra lá. Dia 24 de fevereiro agora. Mano, o carro já tá na garagem. Não tá mais dormindo de fora. Aí, ó. Gostar pra vocês aí, ó. O carro já tá dormindo dentro da garagem. Não tá pegando mais sol e nem chuva. Só de boa. Fizemos a rampa aí, ó. Secou. Aparentemente o projeto deu certo. Mas ainda tá pegando, filho. Minha mãe fica doida. Quebrando a cerâmica dela aí, ó. Mas tá aí, na garagem. Já não tá mais pegando sol e nem chuva. Então, lembrando vocês aí, só resumindo. Fui lá mesmo de rolé, lá em Uruaçu. Conversei com os meninos lá da Viper, lá me fizeram uma proposta. Como eu falei pra vocês ainda aí, não fechei nada com ninguém. Mas estou a pensar sobre a proposta. E em breve vocês vão ficar sabendo do que aconteceu, beleza? Vai vir um projeto novo por aí. Então é isso aí. Lembra de deixar o seu like aqui desse vídeo, beleza? Se inscreve no canal. Lembrando, o desafio tá feito. Chegando a mil inscritos, vocês já sabem o que vai acontecer aí. Então deixa o seu like aqui no final do vídeo, se você ainda não deixou no começo. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos pra gente bater logo essa meta dos mil inscritos aqui. Porque tá faltando pouco, beleza? Lembrando aí, ó. Tá no link da descrição aí as nossas redes sociais. Se você quer adesivo do canal, entra lá no Instagram. Segue lá. Que você vai curtir as fotos lá. E me manda um direct que a gente vai tá combinando pra eu poder tá te mandando o adesivo, beleza? Lembrando aí também que na descrição tá todos os links aí do nosso CD. O CD de rap, o CD de sertanejo e o de eletrofunk. Desce lá, arrasta pra baixo aí pra você baixar, beleza? E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Valeu. Fui. Eu gostei dessa vida de carro só e mulher Roda Dundi com perfil fininho, né? Tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá Vai chamando atenção em vão